E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui mais um vídeo pessoal, e esse vídeo a gente vai trazer o vídeo de consumo na estrada com Toyota Corolla XEI 2.0 2023 Esse aqui é aquele motor de 177 cavalos, é o último que tem, porque não existe o modelo 2024 do Corolla ainda, então esse aqui é o último que tem Pra quem tá achando esse vídeo pela primeira vez, nunca assistiu um vídeo nosso do canal, como que a gente faz? Eu gravo todo o trajeto pra vocês, dá cerca de 75km, e quando tem carro ou caminhão pra ultrapassar, eu sempre ultrapasso dando pé fundo ou dando kickdown E quando dá em torno de 60km, eu falo pra vocês quantos que deu, andando a 100km por hora, porque esse primeiro trajeto a gente anda 100km Daí depois desses 60km que eu falo pra vocês do consumo, eu aumento a velocidade pra 120km, mas não reseto o computador de bordo E pra gente ver se cai muito o consumo ou não, é só de aumentar a velocidade, sem resetar o computador de bordo, entendeu? Então a gente mantém 100km por hora, então durante 60km, e depois aumentamos pra 120km até cerca de 15, 18km, aí depende Eu falo 75km, mas geralmente dá um pouco mais, um pouco menos, aí porque assim, eu sempre, depende do fluxo que tá e tal, né? Então vamos lá, bom gente, esse carro aqui, então ele é um Toyota Corolla XEI 2.0, tá? De Toyota Corolla XEI 2.0 2023, tá? Ele tem... A gente tem o que tá acontecendo aqui É só um pouquinho, gente É aqui, como eu gava todo o trajeto... Ah, é um acidente, ó O cara foi... saiu pra fora Saiu pra fora Mas tá bom Então vamos lá Voltando aqui, gente É... é um Toyota Corolla XEI 2.0, tá? Esse motor aqui é um motor muito moderno, apesar de ser aspirado, tá? É um carro que tem injeção direta e indireta, tá? Eu nunca vi um carro ser assim, tá? Ele rende aí... é 177 cavalos no etanol e 169 cavalos na gasolina, tá? E tem o torque de 21,4 kgfm, tanto na gasolina, tanto no etanol Então é o mesmo torque aí, nisso aí Então vocês podem ver É um carro de 177 cavalos É um carro que tem bastante força, né? Bastante potência O torque, obviamente, não é absurdo Mas é porque eu acho que acredito por ser aspirado Aí complica um pouco Mas 21,4 é suficiente Vocês vão ver na retomada Pra quem não assistiu depois que acabar esse vídeo aqui Vou deixar aqui no card as minhas primeiras impressões A gente fez uma retomada lá, tá? Então daí foi bem legal Mas é claro que aqui vai ter muita retomada pra vocês verem, tá? Tava voltando aqui, falando ainda sobre o consumo A gente vai fazer o teste de consumo aqui, tá? Ele tá no etanol, tá bom? Ele tá no etanol Então a gente vai fazer o teste aqui no etanol, tá? Então vambora aqui, tá? No etanol, então vambora Começou a fazer 18,8, hein? Imagina, hein? Também só descida, tranquilo No 19,7 agora Aí vai aumentando, né? Então a gente vai manter aqui, tá? Eu não vou usar o piloto automático adaptativo aqui Que esse carro tem, tá? Eu vou falar do que esse carro tem a mais, que é legal Mas eu não vou usar o piloto automático Vai ser no pé mesmo aqui Tentando manter esse enzinho ali e tal Então vambora aqui, tá? Esse aqui, gente É a última versão que existe do XZi, tá? O que eu achei legal Por isso que ela sempre foi a versão com melhor custo-benefício, né? E continua sendo Porque esse carro aqui Ele já tem piloto automático adaptativo Assistência de permanência em faixa Alerta de colisão frontal Farol auto-automático, tá? Ele é muito completo Ele perde bem poucas coisas para o Corolla Altis Corolla Altis, pra quem não sabe É a versão top de linha Da Toyota com esse carro aqui Com o Corolla, né? É... Que que o... Doidinho Acabou de jogar a D20 no acostamento É assim mesmo É... Vamos lá É... O que esse Corolla... O Corolla XZi Hoje, né? No ano modelo 2023 Perde pro Corolla Altis Ó Que eu sei que o Corolla Altis tem a mais, tá? Air dual zone Esse carro aqui é a área de uma zona só É banco no motorista com ajuste elétrico, tá? O farol ser full LED na frente E atrás também, tá? É... A tonalidade das cores ser diferente aqui Tá bom? É... O painel dele já é um painel um pouco mais moderno, tá? Ele ganhou um painel meio que digital Igual o do híbrido O híbrido do CPT Mas Corolla Altis A combustão Hoje também tem, tá? É... O para-brisa automático O limpador de para-brisa automático E... Se não me falha a memória, gente É só isso, tá? É... É bem poucas coisas que ele tem a mais Então, é... Daí... Daí vocês têm que ver Será que compensa para 15, 20 mil a mais Para ter um Corolla Altis? Daí eu já não sei Daí eu deixo com vocês aí Porque... É... Realmente esse carro aqui É tão bom custo-benefício, tá? É assim... Eu sei já... Ah, Rodrigo Mas ele custa 150 mil 154 Eu sei, gente Porém... O... SUVs compactos estão com esse preço E esse carro aqui Não podemos esquecer que ele é um... Ele é um sedã médio, tá? Ele é um sedã médio Então... É... Então é diferente A forma de andar A estrutura do carro É totalmente diferente É um carro 5 estrelas No crash test Então... Tipo assim... Ah... Mas não tem, gente Porque... Ele... Ele é um carro diferente Ah, compacto é bom? É, então os compactos vão Mas está muito caro Um SUV compacto é muito caro Entendeu? O SUV médio é bem mais caro também Então... Um SUV compacto Por exemplo Um exemplo, tá? Um tracker Traga que jamais vai ter um acabamento É disso aqui Entendeu? Ó o acabamento aqui, gente Ó... 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 Nas portas, ó Tudo é macio Então é diferente, tá? É diferente sim Tá? Obviamente, daí... Você pode achar mais bonito E tal Aí cada um tem o seu direito, né? Porque cada... É... Cada um tem seu gosto, né? Eu acho o Colô Muito bonito Principalmente essa geração aqui É muito bonita Tá? É... Bem interessante Então, vamos embora Aqui Ó... Legal do ar Ter o ar digital Mesmo sendo de uma zona Mas só de uma zona Só já é interessante Porque eu coloquei 22 graus Começou a esquentar lá fora Ó... Ele já está soltando dois Dois negócios de vento aqui Que eu deixei tudo no automático, né? Vamos ver esse aqui Se a gente consegue Quando nós vamos ultrapassar, gente Não, não vamos conseguir Então, vamos embora aqui Outro charme A parte desse carro, né? É... É ser o câmbio CVT Tá? Ele é um câmbio CVT Que simula 10 marchas Tá? Então, eu nunca tinha dirigido um carro Que ser um câmbio CVT Então, vai ser interessante Assim, na estrada Eu nunca dirigi Nem na cidade Na cidade eu gostei Porque ele não fica... Sabe? Não fica trocando de marchas Então, é interessante Então, vamos ver Na estrada agora aqui Então, é o câmbio CVT Que simula 10 marchas, né? Daí, como dizem O CVT pode simular Quantas marchas ele quiser, né? A Toyota meio que fixou Que ele simula 10 marchas, né? E o legal que a Toyota fez Com esse câmbio É o quê? A primeira marcha... A primeira marcha dele, gente Pra ele sair É como se fosse um câmbio normal Automático, sabe? Ele tem uma engrenagem ali Então, ele... Ele sai Como se fosse essa primeira marcha Tá? E depois Ele... Ele acopla Vamos colocar assim o CVT Eu não sei se é assim, tá, gente? Mas eu sei Que tem essa primeira marcha aí Que é física Vamos colocar assim Que tem engrenagem e tal Pra ficar um pouco melhor Na questão de... De sair Porque o CVT Eu nunca dirijo um carro Com CVT tradicional, tá? Eu nunca dirijo um carro Com CVT tradicional Mas o pessoal fala que... Que ele patina, né? O pessoal fala patina, né? Na saída, sim Mas é... Esse aqui Tá tranquilo, tá? Tranquilo mesmo Então, vambora aqui, gente Não estamos conseguindo nem ultrapassar aqui Pra ver Vamos ver Vamos ver Aqui, gente Primeira retomada pra vocês, ó Ó Ó com o que retoma Retoma muito Gostei, hein? Gostei, gostei, gostei Tô voltando aqui pra 100km por hora E vambora 100km aqui, ó 103, 102 aqui Então Vocês veem só Uma retomada só O que que ele fez? Então vocês veem que ele tem Uma boa força, né? Ele consegue retomar muito bem Tem gente que gosta do CVT Que não Porque ele segura o giro mais lá em cima, né? Mas aí é É questão pessoal, tá, gente? Mas pra conforto Na cidade Não tem coisa melhor, tá? Não tem Não tem coisa melhor mesmo É muito gostoso É... Andar com ele na cidade, tá? Gostoso mesmo O que que tá acontecendo aqui? Tem um bicicleteiro ali Dois ciclistas Tá voltando já Que hora que não acordou, hein? Agora, porque agora, gente São 7,49 É bem cedo ainda, relativamente Bom, gente, ó Tá o consumo iniciado Fazendo 16,3 do etanol Obviamente Tenho quase certeza Que não vai ficar nisso aí Tá? Tava fazendo 20, ó Tá caindo 16,2 Agora tá meio que despencando É... Daí provavelmente vai fazer O que ele faz Eu sei que ele é muito econômico, tá? Principalmente andando O jeito que não vai andar Não vai andar Da maneira econômica, né? Claro Que tiver retomada Todas as minhas retomadas Eu vou ultrapassar Dando pé fundo, tá, gente? Que é o kickdown, né? Por quê? Porque a gente tá Numa estrada de pista É simples Então quanto menos tempo A gente ficar do outro lado É melhor Então por isso que Todas as minhas retomadas Vai ser dando kickdown Voltando pé fundo, tá? Então vambora aqui Vambora Ó, o giro ali A 100 por hora Fica menos de 2 mil giro Mas claro que como é CVT, ó Ele muda ali Automático Aumentou pra 2,100 ali agora Olha lá Aumentou pra 2,100 Aqui, ó Aqui eu soltei o pé de novo Caiu pra 1.500 giro Então Ele vai variando, né? É... Nesse carro aqui É que hoje em dia Com a moda dos SUVs, né? Tem muito SUV hoje em dia Então obviamente Todo mundo quer um SUV Pra não se preocupar com buraco E tal, não sei o que Com valeta, né? Tem muita gente Não quer saber disso mais Mas gente É... Esse carro aqui É muito bom Mesmo sendo baixinho Sabe? É claro que com cuidado E tal Eu acredito assim Depende do carro que você já tem Se você já teve um SUV Talvez vai ser difícil Você acostumar com isso aqui Entendeu? Por quê? Ah, porque Esse escone aqui Eu acho que vai ser difícil Você acostumar com isso aqui Por quê? Porque é mais alto Você tá acostumado A não se preocupar tanto Mas agora Se você tem um sedã compacto Um hatch compacto Né? E você conseguiu Comprar um desse Tem condição de comprar um desse, né? É... Eu acho que pode ir tranquilo Porque Você já tá acostumado Você sabe como é que é Tá? Então é de boa Então vambora aqui, gente Você tem 15 Olha Embala Embalou Eu não acelerei, tá, gente? Aqui eu vou voltar pra 100 aqui De novo Bora Tá sendo muito econômico, tá? 16.8 Tô achando até demais Já andamos 16km Será que tá no etanol mesmo? Porque eu recebo o carro, tá, gente? Daí o pessoal sempre fala Que ele tá no etanol Então É... Eu sempre começo falando Que ele tá no etanol Porque o pessoal me fala Geralmente tá no etanol mesmo, tá? É muito raro não tá Pode ser que O trajeto tá bom Também e tal Mas vamos ver Vou mandando aqui E vambora Aí também o giro fica 1.500 giros aqui, ó É muito baixo o giro É muito tranquilo Muito confortável, gente O carro, assim Suspensão dele Mesmo ele tendo um pneu bem Relativamente com o perfil baixo Tá? Acho que é 45 Se não me falha a memória É... É um pneu bem fino mesmo Assim Ele tem um perfil bem baixo E... E uma roda grande, né? Roda 17 Não é das maiores hoje em dia Mas é uma rodada 17 É... É um pneu 225, eu acho Então, assim É... É um... Como é que fala? É um pneu fino, né? Mas a suspensão é muito boa E o que esse carro aqui É um charme a parte dele, né? Pra quem... Pra quem gosta aí Dessa questão de suspensão Esse carro tem suspensão independente, tá? Multilink, acho que atrás Então é independente atrás Então é muito interessante É raro um carro hoje em dia Deve ter suspensão independente, né? É... Acho que o Civic... O Civic T... Teve, né? Ou tem hoje em dia ainda Da geração G10 Já tá na nova geração, né? É... Agora... Esse aqui A Toyota demorou pra colocar Uma suspensão independente Então quando vê A Toyota ficou muito confortável Ela ficou muito bacana mesmo Então vamos embora Ó, essas coisas aqui Que a gente vai passar agora Que a gente tem que tomar cuidado Quando... Quando tem um carro baixo Quebra-molas Tem ali A ponte do trem Ali A... O trilho do trem Então tudo Aqui quando... Quando for assim Vocês tem que tomar cuidado Quando tiver um carro baixo desse Entendeu? Ele tá bem adaptado pro Brasil Assim Não é super baixo Não é... Sabe? Não tá no limite Não Tá bem tranquilo Mas assim Mas é bem... Ele é bem mais baixo Que um carro normal, né? Bom, gente Eu acho que tá na gasolina esse carro Acho que tá muito econômico Tá fazendo 17.8 Aí me enganaram mais uma vez Eu até peço perdão, gente Eu já... Tá... Tá muito econômico 17.6 É muito econômico É... Isso aqui não... Não faz no etanol, não Não faz mesmo no etanol isso Tá? Então, gente Mudando aqui, tá? Eu vou deixar Na verdade Se você já começou a assistir o vídeo Você chegou até aqui Eu já falei Eu já deixei no início do vídeo Que ele tava na gasolina, tá? Esse carro aqui tá na gasolina O consumo dele Tá fazendo 17.5 É... Andando já Um bom trajeto Andamos 20km já É... Ultrapassamos, tal Pelo menos no caminhão E não... E não diminuiu, né? Um carro desse Faz no etanol Mais ou menos Uns 12.13 É... Ele tá fazendo 17 Então ele não tá no etanol mesmo Então... Voltando aqui Ele tá na gasolina Tá aparecendo aí no vídeo agora, tá? Esse carro tá na gasolina Tá bom? Tá aparecendo agora Apareceu no início do vídeo Então sempre que eu vou falar O consumo Ele tá na gasolina Tá bom? E peço perdão Pelo erro aqui de novo, gente É que... Como a gente... Nem as pessoas Que entregam o carro, né? Sabe No que ele tá Ele só fala Provavelmente Tá no etanol E... Então eu... Eu... Geralmente tá no etanol mesmo Porque o etanol é mais barato E tal Mas... Não estava Isso aqui tá na gasolina Sua certeza Então vambora aqui, gente É... Então, olha Vocês viram ali Tudo com cuidado Passando o trilho do trem Se você passar devagarinho e tal É... É bem tranquilo, tá? O ar dele tá bem... Porque lá fora Tá falando que tá 16 graus Então o ar... No 21 Tá saindo um ventinho Mais ou menos Assim Bem de boa Interessante Então vambora aqui, gente Então Consumo na gasolina Vamos ver se vai dar Pra gente ultrapassar Aqui agora Vocês vão ver Não, não vai dar É... Nossa, mas O carro é muito gostoso, gente Que suave Nossa, é muito gostoso É um carro suave demais Sabe? Ele... Sabe? Ele vai indo Devagarinho Assim Ó, igualzinho aí Só que é branco Esse aqui é preto, tá? É... Vocês já viram já lá No vídeo de detalhes Ele é preto Muito bonito por sinal, tá? Só que o problema é que Dá trabalho pra cuidar, né? Só isso Aqui, gente Ó, que legal Se eu colocar a manopla do campo Pra esquerda Olha lá Ele simula a marcha, ó 6, 7, 8, 9, 10 9 Engatou até a 9 aqui 9 fica 2 mil giros Vamos ver Vamos ver Quanto que ele vai deixar Engatar a 10 Acho que ele deve deixar Engatar a 10 bem depois Não deixou Não deixou Não deixou A hora que tivesse Eu até de novo, gente Já voltou pra D Aqui, deu um aumento Aumentou bastante o tráfego aqui Nossa, que consumo bom que tá, gente Aqui eu não vou ir porque Não tenho visão Vamos ver Nossa, parece que tá um fumaceiro ali, gente Vamos ver o que tá acontecendo, né? Fumaceiro Legal, gente Que a autonomia dele é bem dinâmica, tá? É de acordo com o consumo mesmo Tá? Ele Tá ligado aqui Tá Ele é bem dinâmico Tipo assim, é na hora Aumentou o consumo Já vai aumentando a autonomia também Eita O que aconteceu aqui? É neblina É neblina, gente Olha isso Achei que era fumaça Olha Vocês nunca viram uma neblina aqui não Aqui pra mim pra gravar Uma neblina Aqui a gente tem que tomar mais cuidado ainda Porque a gente não tem visão Então eu só vou, obviamente, ultrapassar Quando passar neblina É, vambora Ele tá fazendo 17, tá? 17 na gasolina É muito bom Então Ó, já andamos 25,6 km Tá? Tá? Um consumo Excelente Excelente Ó E é legal dele, gente Que ele tem aqui, ó Se você clicar aqui Ele aparece a velocidade média O tempo percorrido O alcance do cruzeiro Ó Qual que tá o atual A média ali Então tá quase perto dos 20 Ó, vocês podem ver ali, ó Sempre perto dos 20 Tá? É velocidade média de 62 Tá? E aqui você consegue ver no painel também Olha lá 16,8 Mesmo dali E A única coisa que eu achei ruim É que pra zerar o trip Tem que usar aquela Ah Um botão ali dentro do painel Sabe? Igual aqueles carros antigos Né? Já será tudo aqui, né? Mas tá bom Perdão Aqui, gente Já acabou a neblina também Tá, lei aí Já acabou a neblina Vambora Então vambora aqui Vamos ver Quanto que a gente vai dar conta De ultrapassar aqui Tá bem O tráfego tá bem alto ali Será que tá em obra, gente? É Essa estrada aqui tá em obra Mas se a gente ficar parado na obra Eu vou falar pra vocês Quantos mil Vai ser mesmo A gente vai parar na obra Vamos ver Vamos ver se a gente vai parar Eu achei que a gente não ia pegar a obra Mas assim, gente Eu vou falar pra vocês Quanto tempo a gente vai ficar parado aqui Tá bom? Se a gente parar, né? Vamos ver se a gente vai parar Talvez a gente não pare Se a gente parar Eu falo pra vocês Tá bom? Porque essa estrada aqui Que eu faço É uma das melhores estradas Porque ela tem um tráfego bom Relativamente Não é a mais movimentada Mas tem um tráfego bom E dá pra gente fazer retomada Tá um consumo mais Verdadeiro, né? Porém, ela tá em reforma Então vamos ver se a gente vai pegar parado Tomara que a gente não pegue parado Porque se a gente não pegar parado Ele vai embora Tipo assim Não tem problema Só mantenha a velocidade E vai embora Mas vamos ver Mas aí eu falo pra vocês Quantos minutos a gente ficou parado Tá? Aí pra vocês ter uma ideia De quanto caiu o consumo E tal Então vai ser Vai ser bem real Isso aqui é bem real mesmo Tá? Vamos ver Olha, eu acho que não vão parar Gente Olha Acho que a gente não vai parar Ainda bem Vamos ver Vamos ver Essa aqui vai ser uma surpresa Pra mim também Vamos embora aqui Eles estão reformando tudo Não sei se Quem é mais antigo no canal Já assistiu algum outro vídeo Sabe que essa estrada aqui Ela tem algumas trepidações E tal E ela é bem ruim Em alguns pontos E eles estão reformando tudo aqui Isso aqui é BR É federal No caso não é É uma Uma Rodovia estadual Rodovia federal E mais Deblina Mas vamos manter aqui Nossos 70 Atrás daqui Do 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 Fox Então vamos embora Ó Obviamente andando 80 por hora Aqui Estava fazendo 17 Mas é bem real Por isso que eu gosto de gravar tudo Pra vocês gente Porque Ah, o vídeo é longo O vídeo é longo Mas pra quem Quer saber só o consumo Pode ir pro final do vídeo Eu falo tudo lá Entendeu Mas porque eu gosto de trazer tudo Porque vocês vê Tudo o que acontece Entendeu Porque eu poderia aqui Né Gravar só algumas partes Pra vocês Né Eu poderia só gravar Algumas partes Pra vocês E falar no final Ele fez isso Mas aí Não sabe Quanto que foi de verdade Entendeu Assim Teve parada Não teve parada Qual velocidade De candor Eu sei que é um vídeo Pensativo Tá Mas aí Pra quem quer saber Só o consumo Pode ir pro final do vídeo Eu falo tudo lá Tá bom E neblinona aqui Gente Estante neblinona Já andamos 30km É muita neblina aqui A gente tá com Eu tô Eu tô indo com os faróis ligados Tá gente Esse carro aqui Ele tem o LED diurno Mas eu liguei os faróis E tô com o farol de neblina também Aceso Que burro incrível que pareça É de LED Tá É muito engraçado Que a Toyota fez Nessas últimas gerações de carro dela Tanto ele Ele né Tanto A Hilux O farol de neblina É de LED Dá pra entender? Não dá pra entender Mas é assim mesmo Tem só nas versões Ó Tá vindo a Hilux Atrás de mim Coincidentemente Não sei se vocês conseguem ver ali Mas espero que vocês consigam Farolzinho Pequenininho de LED embaixo Esse aqui também é assim Só que esse aqui Pelo menos o farol superior dele É melhor que o da Hilux O da Hilux É um farol monoparábola Tá É bem ruimzinho mesmo Assim na minha opinião É ruim então Um farol desse Não é dupla parábola Nada Mas O Corolla Já é um projetor Tá É amarelo É amarelo Mas é um projetor Isso não muda o fato Entendeu Bom gente Eu acho que não tá parando não Já andamos bastante Nossa neblina Na hora que tá feio Aqui deve ter Tá bem interessante Assim Muita neblina Olha isso Então Bem real pra vocês aqui Gente Aqui passa O sol bate Aqui passa Vamos ver Aqui parou o sinal Aqui a faixa Sumiu Aí a gente fica A gente fica meio Em dúvida Tá certo Não tá Vamos ver É mais neblina Com neblina A gente não tem Muita confiança Provavelmente Aqui é faixa contínua É uma pontezinha Tá sem faixa Porque eles estão Reformando Como eu disse pra vocês Mais neblina E olha que Neblina dá Nesse horário Né Porque tá meio tarde Relativamente Oito horas Acho que não tem nada a ver Né Tô viajando aqui Ó Tem duas Hilux Gente Que coincidência Tem uma branca E uma cinza Ou prata Tá atrás Da mesma Da mesma Que tá aqui atrás Deve ser uma SR Ou uma SRV Consolta 16.8 Ó Deu carro parado Ali ó Nem pra ver Nossa Que neblina Aí complicou Pra gente ultrapassar Aqui Mas estamos Quase conseguindo Andar a 100 por hora Da gente Estamos andando Aí a 90 Olha o giro Gente A CVT é legal Por causa disso 1.500 giro Ah Os caras Tem uns caras Ali pra Pensar que eles estão Parando aqui Espero que não dá Pra saber Ah Fim das obras Aqui Não tem mais obra não Gente Ainda bem que a gente Não parou Demos sorte Agora a gente Vai poder ultrapassar Claro Com segurança Se eu não tiver visão Eu não vou Tá gente Esse é o fato Tem uma Nossa Mas tem muita neblina Aqui Pode ficar esperto Talvez não dá Pra ver Olha um Corolla Cross Ali também Bem interessante Corolla Cross Nossa Olha a neblina Aqui Não dá pra ver Nada Não dá pra ver Nada Olha um Corolla Tem um caminhão parado No acostamento Daqui a pouco passa Essa neblina Você tem que ir andando Daí uma hora ela passa É engraçado Tá fazendo 17.1 Tá 17.1 Tá muito bom Tá sempre acima Ali dos 15 Outra faixa contínua Também uma curva Nossa Mas tá muito forte A neblina Gente Mas pra ser sincero Eu já peguei A neblina mais forte Você já pegado A neblina assim Eu já peguei A neblina mais forte A noite Eu saí Meio de madrugada De Goiânia Eu tava em Goiânia Pra quem é de Goiânia Não sei se tem algum Escreve de Goiânia Eu tava saindo Daí Depois que eu Eu saí ali Rumo a Rio Verde De Goiás Aí peguei Uma neblina Federal Ainda bem que era Pista dupla Mas mesmo assim É perigoso Porque tem muito bicho Eu cheguei a ver bicho Mas graças a Deus Foi tranquilo Eu mantive A velocidade Bem de boa Bem 70 60 Assim Bem tranquilo Porque você não Via no palmo Daí você dava A luz alta Piorava Aí sabe É bem Complexo É Vou falar Pra vocês Que tava Nesse nível Só que De noite Essa aqui Tá bem ruim Bem ruim Mesmo Aqui Gente Mas eu não sabia Que que tava Neblina Porque eu nunca Peguei neblina Aqui Nunca Já Eu sempre saio Pra gravar Ao mesmo horário Olha isso aqui Assim Não tem visão De nada Isso aqui É Você olha Ó Não vê nada Tá vendo o caminhão Lá na frente Só Só Não dá pra ir mais nada Bom Então enquanto isso Gente Vamos conversando Aqui Sobre o Corolla Tá Um fato Gente Sobre esse carro aqui Tá Que eu acho Que é difícil Alguém competir Com ele É uma questão De revenda Esse carro aqui Ele é muito 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 Bem visto No mercado Né Vocês podem ver Corolla 2014 2015 Com preços Altíssimos Ainda E esse aqui Então É um carro Que não desvaloriza Então é um carro Assim que você pode Comprar Você pode ter certeza Que a depreciação Dele vai ser Muito baixa De todos Tá gente Esse aqui é novo Mas por exemplo Os mais antigos Também não caem Sabe Eu acho Um Corolla De 11 e 12 É o que 60 mil 60 e pouco Um carro De 11 anos de uso Acho que não me engano É isso Ou se duvidar Até mais Então É ó Tá vendo nada O rapaz Aí É Então É um carro Que não desvaloriza Isso aí É geralmente Ele Né E a Hilux Também Os dois Têm essa força No mercado Muito grande Principalmente Somente Aqui no Aqui no Brasil Né Assim Provavelmente Na minha cidade Aqui na minha região Também Ou Agora Acho que agora Vai dar uma limpada É Então Eles Eles são muito Forte De revenda E Eu acredito Por que Isso Gente Porque a Toyota Não muda muito Ele Ela mantém O mesmo design Durante um bom tempo Ó Dá pra pensar Eu não vou lembrar Dos primeiros Mas eu vou lembrar Vamos tentar lembrar Ó Outra passagem Aqui Gente Ó Ó Gente Ó 154 Vou entrar aqui Porque tem um carro E Assim Vocês podem ver Essa retomada Eu tomo muito Tá O que eu quero dizer Assim gente Ele não muda muito Por que Ó É bem simples Ah Que eu lembro Tá É Eu vou lembrar Aqui ó Acho que ele é 2002 2004 Né Alguma coisa assim Mas ó Corolla Brad Pitt Tá Por que ele é Brad Pitt Porque o Brad Pitt Fez propaganda dele Na época né Então temos o Corolla Brad Pitt Daí Ele mudou Em 2008 Se não me engano Pra outra geração Tá Daí em 2012 Ele teve um facelift Da mesma geração Que foi um facelift Daí em 2014 Ele mudou Tá Que daí Até deu Assim Deu um Deu um Converseiro lá Não sei se vocês Lembram Porque ele não tinha Controle de eletroestabilidade Foi em 2014 Aí em 2017 Ele mudou Mas é um facelift A estrutura do carro Basicamente é a mesma Pra quem não tem Muito conhecimento de carro Acha que é o mesmo carro ainda Daí ele ganhou Setterback Em todas as versões Controle de eletroestabilidade E tal Aí Veio essa Então assim Dá pra contar Você sabe Assim Todas as versões Agora tem carro Que você não consegue saber É muita versão É muita versão mesmo Né Tipo Você tem carro Tem carro que é É quase impossível Você saber Qual é A versão Entendeu? Então é Daí fica um pouco Mais difícil A gente saber Só um pouquinho Tá andando Ajeitadinha na quebra Ó A trailblaze lá Agora tá com neblina E quer sair Ultrapassando de novo Você não tá vendo nada Querido O cara tá vendo nada E quer Não vou sair Pra ultrapassar Pelo amor de Deus Tá vendo nada Bom gente Andamos 43 km Já tá 43 km Isso aqui é bom Andando devagar Assim É o piloto automático adaptativo Eu sou nativo Porque não O teste não é pra isso Mas aí é bem legal Porque ele consegue Manter bem certinho Atrás É bem legal Então gente A câmera tá doendo Um pouco aqui Aí Dá uma ajeitadinha Na câmera aqui Não mexeu muito Pra vocês aí não Né Então vambora 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 aqui Gente Ó Ó Ele vai sair da frente Ó Ó A retomada Ó 130 assim Ó Num piscar Anda muito esse carro Anda muito mesmo Tá Então vambora Aqui Voltar A 100 Não tô acelerando mais Tá Então vambora Aqui a 100 km Por hora Cadê Vamos voltar Aqui Tá bem embalado Então vambora Aqui gente Então é isso Gente É um carro Assim Que ele não tem É Ele não Ele não Desvaloriza Tanto É um carro Que tem baixa Depreciação Então ele é bem Interessante Por causa disso Mas claro Todo carro Desvaloriza Não tem como O carro Não é um bem Pra se valorizar É Ele é O pessoal fala Ele é um passivo Ele dá custo Realmente É fazer manutenção E tal Então Assim É Deixa eu ver Aqui se dá Pra gente Ir Daqui Eu não vou Não Tá vendo O cara ali Só um pouquinho Tá gente Vambora Aqui Melhorou um pouco Pra mim Então vambora Espero que não Mexeu nada Pra vocês Deu seta Ele aqui Vambora Aqui eu vou Entrar Porque ali Se não Eu vou entrar Na faixa contínua Já vai virar Faixa contínua Então Isso aqui é de verdade Gente Consumo de verdade Mas olha como Que só de dar Umas pisadas Caiu 15.2 Tá A gente vai tentar Manter assim aqui Falta aí 12km Mais ou menos Pra gente Chegar a 60 Então é tranquilo Então vambora Só de andar aqui Ele já Andar 100 por hora Porque esse carro aqui Gente Como ele é Óbvio todo carro Mas se você ficar Dando pé fundo Obviamente ele vai beber Não tem o que fazer É um carro aspirado Então ele vai beber mesmo Não tem visão de nada Que eu não vou nem tentar Porque eu não tenho visão de nada Então vambora aqui Tá vendo a Hilux Doida ali É que aqui não dá Eu não me arrisco Gente Porque eu não tenho visão A Hilux foi Não faz nem barulho Olha a Hilux Entrou no limite Aqui não dá pra narir não Outra Hilux também É pelo menos Que esse aqui Farol amarelo em cima Farol neblina De LED embaixo Mas o engraçado Da Toyota É o que A Toyota Na Hilux Que é um carro mais caro Beleza Um carro mais Pra trabalho Mas não é Pessoal Muita gente compra ele Pra luxo também Luxo Podia comprar outro carro Mas compra ele pra luxo É Não Daí cada um faz o que quer Com o seu dinheiro Né gente Eu só tô falando aqui É Deixa eu ver se dá Ó Aqui gente Ó Ó Retomado Ó Ultrapassamos Não tô acelerando mais Voltando a 100zinho E vambora Então Então a Hilux O que A Hilux Nem Ela não tem Um LED Diurno Isso aqui Não tem LED Diurno Entendeu Ele não tem A Hilux Não tem nenhum LED Diurno Isso aqui Tem Então é É engraçado É engraçado O que as montadoras Faz Eu não Entendo Pra ser bem sincero Deixa eu ver se tá parada Ali Ah não tá não Tá devagar mesmo A Hilux Tava parado Mas eu não vou Ultrapassar Tá gente Tá quase parado Meu Deus Ai complica Nóis Ai complica Nóis Ai complica Nóis 52km Fazendo 15 E você que tem um Corolla Dessa geração aqui Quantos que o senhor faz Na estrada Em pista simples Em pista dupla também Na rodovia em si 50km por hora Então vambora aqui Se andar 50km por hora Na estrada É Ruim Mas É Tem que acontecer A gente Caminha pesada Tem 26 26 metros Tá bem longo Tá Ó aqui tá caindo consumo Foi pra 15 O legal A gente clica aqui Ele tem ali As últimas Velocidade média De 70km por hora 46 minutos Tempo erguido Após o início Eu não sei Se é quando eu liguei O carro Ele tem essas coisas Quando eu ligo o carro Ele já começa a contar Alguma coisa ali Tá Eu não sei Certinho que é Hum Que não vai dar conta De ultrapassar Se eles quiserem Podem ir Tem um caminhão E um S10 Atrás Aqui eu não vou Porque eu não tenho Visão De nada Tá bom Então vamos embora Mil giros É muito bom Mil giros Ai ai Maravilhoso Vamos ver aqui Gente ó Aqui eu acho Que vai dar pra gente Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver Dá ó Trapação Rápido Já foi Agora a gente mantém 100zinho aqui E vambora 105 104 103 Ó Vamos manter aqui Vambora Vou ficar até friozinho agora É Então vambora aqui Bom gente Falando um pouco Do carro Aqui na estrada Muito bom Gostei da retomada Retoma bem O consumo Tá agradando também Porque Tá tendo bastante movimento A gente tá tendo Até que fazer Bastantes retomadas Bastante retomada Então Ele tá bom ali Eu vou falar pra vocês Em breve já Porque tá perto De chegar a 60km Já que a gente tá andando Então daí Eu falo pra vocês Já ali Como é Diz o final Andando a 100km por hora Né Mas vambora aqui Gente Ó Tô mantendo aqui A 104 103 Assim fica 1500 giros Então ele fica bem tranquilo Sabe Bem tranquilo mesmo A 103 Aqui ó Vambora aqui Vou tentar manter 100km por hora exato Vambora 100km por hora Vambora aqui É um carro que é 100km por hora Ele quase Ele não dá a sensação Ele parece que tá com o aparato Tá Ele é muito Vamos colocar assim É muito bom Tá O isolamento acústico É bom Tá É bom Não é ruim Tá É muito bom O isolamento acústico é bacana Tá Você escuta mais o rodar dos pneus Os pneus é bem ruidoso Tá Não sei se esse pneu ainda Se esse pneu é original do carro Já é outro Porque esse carro aqui gente Ele tá com 38.000 rodado Tá É um carro que já tá Foi Já provavelmente bastante viajado Já né Viajaram bastante com ele Então é Obviamente ele Daí ele Ele já Provavelmente já trocou de pneu Já Esse é um fato Tá Mas é um carro muito bom E também Eu preso uma frontinha atrás de mim Que eu nem vi De onde ela surgiu Então vamos embora aqui Ó A PRF Você é PRF O que é isso? Não sei O que é isso? Vamos ver se a gente vai Dar quanto Para ultrapassar aqui Aqui não vai dar para a gente ultrapassar Não vou nem ir Gente Falta um quilômetro só Para a gente falar para vocês O consumo Então vocês viram Que teve mais retomadas E tal Então tipo assim Teve Bastante retomada Isso é um fato Então vai ser um consumo Bem verdadeiro Mas vou falar para vocês Que é bom ainda Por tanto de carro Que a gente ultrapassou Vai ser um bom consumo Tá bom? Eu não vou ultrapassar ele A gente está bem perto De eu falar Porque eu não Daria conta De eu terminar De ultrapassar Sem ser na faixa Então é 500 metros Gente Para a gente falar Vambora Vambora aqui Vambora aqui O que que aconteceu? Tá Vambora aqui Ah Vai virar aqui Agora Bom gente Andamos 60 quilômetros Tá? Andando a 100 quilômetros por hora Quando a gente quer carro O caminho ultrapassar A gente ultrapassou Dando pé fundo E ele fez 15.3 Quilômetros Por litro Na gasolina Andando a 100 quilômetros Por hora Agora a gente vai aumentar A velocidade Para 120 Para ver Tá bom? Você vai cair Eu não vou resaltar nada Então 15.3 15.3 Tá bom? 15.3 Aqui ó Mais uma ultrapassagem aqui Gente ó 15.3 Tá bom? 15.3 Então vambora aqui Vambora Vamos aumentar aqui Para 120 Aqui ó Vamos manter esse aqui Gente ó 120 aqui Vambora Provavelmente vai cair um pouco Tá? Isso aí é um fato Mas eu só não vou resetar Então vamos ver Quanto que ele vai fazer Só que geralmente Para quem já assistiu Outros vídeos no nosso canal Quando chega nesse trecho Sempre aumenta o tráfego Não sei se vai acontecer A mesma coisa aqui Mas é Sempre aumenta Ó 120 120 gente No CVT aqui Agora ele vai subir um pouco O giro Porque é subido Mas tava 2 mil giros Ali Ó 125 já Nem percebi Vambora aqui gente 120 Então vambora Vambora Vamos ver Estamos mantendo bem aqui 122 Tal Vamos ver se vai cair muito O ponto sumo Aumentando a velocidade Você sente um pouco Do barulho do vento Tá? Você sente 120 É de um carro compacto? Não Ele é melhor Tá gente Ele é melhor que um carro compacto Isolamento acústico Tá? Isso aí não tem Tipo assim É melhor É melhor Não tem o que fazer Tá? Mas assim Mas você sente um pouco do vento sim É exorbitante? Não Não é exorbitante Não é nada Nossa Meu Deus Como é ruim Esse barulho do vento Não Não é Como eu disse pra vocês Daí é a diferença Do carro mesmo Com o carro compacto É diferente O carro compacto Você escuta Escuta mais Entendeu? Então vambora gente É Fica dó 2 mil giros ali Em descida E em plano Né? Então 120 na subida Como ele é CVT Ele aumenta um pouquinho Ali Ele vai Usando a melhor rotação Ali Vamos colocar assim Ele vai usando a melhor rotação E vai embora Sabe? Mas esse é muito gostoso Um carro muito confortável Então vambora aqui gente 123 Ó Uma versão gente É assim Eu sou apaixonado É na Audi Dessa geração Eu não sei vocês Mas eu sou Fascinado Por carro que tem farol de LED Então eu acho maravilhoso Aquele projetor em LED A seta de LED Tudo dele é LED Nossa é maravilhoso Assim é muito bom Mas é O custo dele é bem mais elevado Né? Assim é Ele é bem mais caro Ó Vamos ver gente Ó Pra passar aqui ó Ó Já passamos aqui Rapidinho Não tô acelerando mais Tá gente Ele tá voltando Na cidade Não tô freando Que vão manter aqui 3 mil giros Ó Caiu agora O cara ali é a Frontier Que passou Rápido por nós 120 ó 120 a velocidade de cruzeiro Boa pra ele Tá Claro que esse carro aqui Você pode andar até Velocidade mais alta Claro que Tô falando em É Vamos colocar assim É Em todas as vias As maiores velocidades Em vias Geralmente são 120 Né? Então É isso aí Tá vindo um carro ali Filhão Até vou ver Ah é um caminhão Ele deu Mota tranquilo É porque Tava vindo um caminhão Falei Ué Onde ele vai entrar? É Então vambora aqui gente Esse carro aqui O que é legal dele Né gente É que eu acho É um dos melhores Senão médio nisso Eu tenho que olhar o do Civic Eu sei que o Civic É muito bom também Tô falando Nem desse último Que saiu Tá Eu tô falando Do anterior Que teve Motor 2.0 E o motor 1.5 É Pelo que eu sei Esse carro aqui É um dos que tem Melhor coeficiente Aero dinâmico Tá Ó Mais uma travassagem Gente Ó Tá no pé fundo No tal Ele segura O gente vai embora Ergui o pé Foi embora Entendeu Já ergui o pé Dá ultrapassagens Assim Vamos colocar Se bem brutas Mesmo Voltando Pra 120 Aqui Vambora Então eu acredito Que ele tem Um dos melhores Coeficientes Aero dinâmico Ele é muito econômico Então ele corta o vento Bem né Baixinho Então ele é bem interessante Então vambora Caiu Vou falar pra vocês Se caiu bem já A média Tá Mas vamos ver no final Aqui Quanto que vai dar A gente andou 9 km e meio Eu vou andar mais uns 5 km Mais ou menos Vambora Então assim É um trajeto Atualmente curto 15 km Mas só de você Aumentar a velocidade Retomar Tal Ele Você vê que Ele acaba Bebendo um pouco Entendeu Mas assim Não é Não é absurdo Também Tá gente Não é absurdo Então vambora O volante dele Gente Falando aqui Um pouco dele Ainda O volante dele É muito gostoso Tá Gostoso Boa empunhadura Ele tem a lenda Atrás do volante Como eu já disse Pra vocês Vamos testar aqui 5, 6, 7, 8, 9 Ah 10 Aquele engata 10 10 a 120 Fica a 2 mil giros É só Vou mostrar pra vocês Que ele tem 10 marchas Mas não é Não tem É tudo simulado Tudo simulado Mas é assim mesmo 120 Aqui é com o descidão Depois com o subidão É um carro muito gostoso Como que anda bem É muito bom É um carro muito gostoso Gostei bastante Desse carro aqui Gostei bastante mesmo Assim Uma experiência Desses novos Sedans médios Eu gostei bastante Talvez Em breve Eu trago pra vocês Um Um Cruze Um Ponto 4 Turbo Mas mais pra frente É Daí vai ser interessante também Um Cruze Ponto 4 Turbo É bem concorrente E tem um motor turbo É diferente um pouco Mas o Corolla Eu gostei bastante Eu gostei bastante mesmo Eu achei ele Muito bom Gostoso E tal É bem bacana Mas um caminhão devagarinho aqui Gente Sacanagem Devagarinho Esse aqui é um dos mais devagar Que tem Meu Deus Só 40 por hora Aqui acho que tem faixa Pra ultrapassar já Mas 40 por hora É sacanagem Vocês não acham não? Eu acho isso aqui É sacanagem Vamos ver Puxa vida Tá vindo Dois carros Dois caminhões Será que não vai dar Quanto ultrapassar Nesse 3G Nesse Lá onde permite Aqui Vai passar Primeiro caminhão Dá um carro Mas vai ter um outro caminhão Agora Que vai passar Não Tem dois Tem uma F1000 Acho que é E um caminhão Um caminhão grande Ó Tem um carro no meio Não tinha visto Não tinha visto Que dá ainda Vambora aqui gente Já passamos Tranquilo 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 Tá Tranquilo Mesmo Então vambora Vamos andando aqui Vamos Vamos Indo Né Vambora Bom gente É O consumo caiu Relativamente bem Tá Eu vou falar ali Na hora que planear Ali Eu falo Pra vocês Tá bom É um trajeto Bem real Aqui Tá Muita ultrapassagem Pista simples E tal E vambora Bom gente É Aqui percorremos Cerca de 16km Depois que aumentamos Tá Deu 76 ali Tá É Só pra deixar claro 16km que a gente andou Então vamos recapitular aqui Andando a 100km por hora Ele fez 15.3km por litro Na gasolina Tá bom E aumentando pra 120km sem resetar o computador de bordo Ele caiu pra 14.1km por litro Tá Então É 15.3km por litro 15.3km por litro Andando a 100km por hora É E 14.1km por litro Aumentando pra 120km Continuando as retomadas Tudo isso Na gasolina Tá bom gente Então gente Então esse É o vídeo Foi o vídeo de consumo Do Toyota Corolla 2.0 2023 Na versão XEI Tá bom Se você gostou do vídeo Deixa o like no vídeo aí Se inscreva no canal aqui embaixo Ativa o sininho pra notificação E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo